Olá amigos, hoje a gente vai mostrar o povoado Bom Jesus, município de Giraldo Ponciano Vamos passando aqui pelo 1º de Maio, que a gente já fez uma gravação aqui desse povoado Olha a igreja do 1º de Maio, o povoado, a gente gravou dentro E vamos seguir direto para a gente estar mostrando Essas casas aqui eu não mostrei Na outra gravação vou mostrando agora Nessa Essa estrada aqui, para quem não conhece Ela vai direto para o Sete Casas Que é um povoado, um assentamento Daqui do município de Giraldo Ponciano No estado de Alagoas Aqui tem uma barragem, bastante água, água amarela Mas uma água boa Uma água boa para tomar banho Antigamente, que não tinha água, uma água melhor As pessoas bebiam água assim, água amarela Assim, parecia um suco de laranja Mas, graças a Deus, conseguia sobreviver E não tinha nenhuma doença A gente também vai passar pelos 6 Casas Que é um povoado, um sítio aqui do município De Giraldo Ponciano Ali vocês podem ver a Serra Serra do Japão Que logo do outro lado daquela serra Fica o Serrote do Japão Onde a gente gravou Em um vídeo anterior Que está postado já Olha o pessoal ali Com os viaguinhos Na carroça Se você gosta deste tipo de conteúdo Se inscreva no canal Você que ainda não é inscrito Ativa o sininho Deixa o like E pode comentar Que a gente vai estar respondendo vocês Muito obrigado a todos Os povoados que eu ainda não mostrei Mas que foi pedido Aqui da região próxima Eu vou estar mostrando nos próximos vídeos Olha Aqui tem uns gado E aqui já começam os 6 Casas Que é logo próximo do Bom Jesus Uma casa antiga Que mora gente Mas de momento não está morando 6 Casas Que é São 6 Casas só Apenas 6 Casas Essas aqui não mora gente Não conta Mas 6 Casas é esse povoado Opa Fica Esse povoado fica afastado dos outros Fica na ameação dessa estrada São 6 Casas apenas 6 Famílias Que mora neste povoado Logo aqui Vai ter a entrada do Bom Jesus Onde eu vou estar mostrando E quem vai direto Vai para as 7 Casas Que eu mostrei em outro vídeo Vamos entrar aqui Nesse povoado E dar uma volta ali Pelo povoado Para mostrar para você Que não conhece Você que é do lugar Pode ser que você esteja vendo Sua casa Aqui no vídeo Acompanhe o vídeo Você pode compartilhar também O nosso vídeo Nas suas redes sociais Facebook Instagram Whatsapp Já andei aqui neste povoado Algumas vezes Tive o prazer de conhecer Eu não conheci ainda E conheci Aqui É o Bom Jesus Opa Opa É isso aí pessoal Bom Jesus Município de Giraldo Ponciano No estado de Alagoas Para você que Não conhece Fica registrado Este lugar É isso aí pessoal Vou encerrar aqui o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Deste tipo de conteúdo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo